Por dentro da política, com Lucas Ragazzi. Falando em política, agora a gente vai para os bastidores, conversar com o nosso colunista Lucas Ragazzi. Ei, Ragazzi, boa tarde. Boa tarde, Alessandra, boa tarde, Loli e aos nossos ouvintes. Boa tarde, bem-vindo sempre, Ragazzi. Vamos começar atualizando aquela situação que você vem detalhando pra gente aqui nos últimos dias no Itatiai agora, que diz respeito a uma ação de uma empresa que tem o ex-prefeito Alexandre Calil como sócio, como um dos participantes. A prefeitura teria pago uma dívida dessa empresa ali na reta final do mandato do ex-prefeito, que já renunciou ao cargo. O que você tem pra atualizar essa situação pra gente? Pois é, Loli, na sexta-feira a gente mostrou aqui no Itatiai agora que a prefeitura de Belo Horizonte precisou arcar com os custos de uma dívida trabalhista de uma empresa do ex-prefeito Alexandre Calil, que acabou pagando aí 15 mil e 500 reais a um ex-funcionário da firma que estava cobrando na justiça o direito de receber o seu salário que estava atrasado. Os cofres públicos precisaram ser usados nessa ação porque o município foi considerado devedor solidário pela justiça trabalhista porque a empresa do Alexandre Calil tinha contrato direto com a prefeitura de Belo Horizonte nesse contrato em que esse funcionário estava prestando serviço. Ontem a gente mostrou também no Itatiai agora que a prefeitura de Belo Horizonte, esse ano, desistiu de cobrar uma dívida por IPTU de um imóvel do Alexandre Calil nos últimos dias em que o Alexandre Calil era prefeito de Belo Horizonte. Ele renunciou no dia 25 de março desse ano para disputar a campanha ao governo de Minas como candidato ao governador e em fevereiro, no final de fevereiro, a prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Procuradoria Municipal, desistiu dessa ação que cobrava ali o IPTU de um imóvel na região da Pampulha no valor de 30 mil reais. E o que chamou a atenção, Loli, nesse processo do IPTU é que a Procuradoria acaba desistindo da ação sem ter uma aparente novidade processual no caso. O município muda de ideia depois de sete anos de processo na justiça, o município muda de ideia e deixa de processar o Alexandre Calil. A gente ouviu uma especialista em direito administrativo, a gente vai ouvir agora a professora Núbia de Paula, que é presidente da Comissão de Direito Administrativo da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui em Minas Gerais, Sessão Minas Gerais, e ela tem uma opinião também, ela fez uma avaliação desses dois casos. Vamos ouvi-la. A atuação da Procuradoria nesses casos, ao não recorrer inicialmente sobre o pagamento da dívida trabalhista e depois ao desistir da ação cobrando o IPTU, sem dúvida chama a atenção, até porque o que se espera de uma Procuradoria é a defesa dos interesses institucionais e não proteções a agentes públicos, políticos ou a quem quer que seja. O que se espera de uma Procuradoria é a atuação conforme a lei, sem benesse, sem procrastinações. Nesse caso, inclusive, se verificando que houve uma desídia ou dolo processual, poderá haver uma responsabilidade administrativa dos procuradores e dos responsáveis que não atuaram no interesse público e prejudicial, inclusive, ao interesse público. Muito mais do que normalidade, a obrigatoriedade que se espera da atuação de um agente público é que ele atua de forma legal e a sua atuação, sobretudo, ela precisa ser imparcial. A atuação impessoal é um dos princípios obrigatórios a serem seguidos pela administração pública e seus agentes. A atuação ligada a interesses particulares ou com o objetivo de beneficiar certas e determinadas pessoas, em detrimento do interesse público, não só atenta contra a moralidade administrativa, contra a eficiência do serviço público e contra a própria legalidade, que é um dos pilares fundamentais de qualquer atuação de um gestor público. Loli, a gente ouviu agora a professora Núbia de Paula e entre um dos pontos que ela disse foi a questão da Procuradoria não fazer o recurso, cobrando os valores da empresa do Alexandre Calil, a Fergical, por conta desse pagamento com dinheiro público dessa dívida trabalhista. A Prefeitura de Belo Horizonte, em nota, no final da tarde de sexta-feira, afirmou que a Procuradoria Geral do município já está providenciando os trâmites administrativos para cobrar da empresa os valores pagos pelo município. Sobre a situação da desistência da dívida, da ação pela dívida de IPTU do Calil, a Prefeitura de Belo Horizonte ainda não se posicionou, a gente pediu um posicionamento à Prefeitura sobre essa situação na segunda-feira pela manhã, mas ainda não teve um retorno. Hoje eu conversei com algumas pessoas da Prefeitura e, possivelmente, amanhã a gente já vai ter um retorno, porque ainda estão aguardando todas as informações sobre esse processo para que a Prefeitura possa, enfim, se manifestar sobre essa questão. A assessoria de imprensa do Alexandre Calil não quis comentar sobre a situação do pagamento da dívida trabalhista pela Prefeitura, mas sobre a desistência da dívida de IPTU pela Prefeitura em um imóvel dele, a assessoria de imprensa do Calil questionou que a propriedade desse imóvel seja do Alexandre Calil. A grande questão, aí, Loli e Alessandra, é que nesse processo do IPTU, em momento algum, nesse processo, existem documentos que indiquem que a propriedade desse imóvel não seja mais do Alexandre Calil. De qualquer forma, também, essa dívida surgiu anteriormente a qualquer transferência desse imóvel do nome do Alexandre Calil. Então, é como se você transferisse o imóvel, mas a dívida que você tinha desse imóvel não é transferida junto com ele, ela é sua. Tanto que o polo passivo da ação mantém o Alexandre Calil nesse processo todo. Loli? 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 Obrigado.